Se for estentado, não deve ceder Resiste ao pecado até o vencer Ser muito valoroso com fé que Deus dá Então o inimigo de ti fugirá Não mordes as vestes que Cristo lavou Para embranquecê-las, sangue derramou Rejeita o pecado, procura imitar Os que o vencerão sem desanimar Se for certe faltam para combater Deus onipotente pode te valer A quem busca auxílio ouve glória dará Jamais confundido Só em Cristo conseguiu Seja noite ou dia E terás a... Eu confundo o cabelo Eu confundo o cabelo Eu confundo o cabelo Teo reactifr Religios Bolsos Teo reactifr Lingüters